Quando você foi embora Se for pra festa de gado Bebo, fico embriagado Comento com os meus amigos Ô mulher sem coração Eu não sei qual a razão Que ela fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixar de beber não posso E te esquecer não consigo E te esquecer não consigo E te esquecer não consigo E te esquecer não consigo